Ba du ba 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 ba. Du ba 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 ba. Ha 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 ha. Mmmmmmm. Hífica bebi, uh Maxiopo, hoardInsell. Viva, 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 viva. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. Sol cansado estou de solfear e não posso chegar ao do, re, mi, fa. A момda, Saaah! Eu canto para que me deixem viver, eu canto para que me deixem viver. Eu canto para que me deixem viver, eu canto para que sorría mamá, eu canto para que não se vea azul, E eu canto para que não me sustine o mar Eu canto para que este mundo tenha paz Eu canto para que não esteja a flor Eu canto para que não seja feliz E eu canto para que não se sustine o mar Que canten os filhos que fazem a voz Que hagan ao mundo escuchar Que unan suas vozes e cheguem ao sol Que n'eus está a verdade Que canten os filhos que viven em paz E aqueles que sofrem dolor Que canten por esses que não cantarão Porque han apagado o suor E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar E eu canto para que não se sustine o mar Música Sous-titrage MFP. E o bober da canha, volem, e volem, e volem, e volem, e volem. E o bober da canha, volem, e volem, e volem, e volem, e volem, e volem. E o bober da canha, volem, e volem, e volem, e volem, e volem, e volem. E o bober da canha, volem, e 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 volem. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 Oh, 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 you and me, there is a funny little melody, there is a funny little song to swing, hey, to swing and swing. Oh, 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 for you and me, there is a funny little melody, there is a funny little song to swing, hey, to swing and swing. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, bidu, bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu. Bidu, 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 bidu.